Bonequita Linda Quero ter os teus cabelos e o teu corpo de donzela Queria tê-los num jantar à luz da vela Depois levar-te a dançar à discoteca Enfeitiçar-me no teu jeito de boneca De madrugada declarar-te o meu amor Tão abraçados os dois no elevador Abrir-te a porta como se faz a uma dama E convidar-te a partilhar a minha cama Bonequita Linda vem cá Que te quero dar, dar, dar O que tu ainda não tens Mas que eu te vou mostrar Bonequita Linda tu és O meu sonho de mulher Estou à espera que tu me dês O que quero ter Os teus cabelos e o teu corpo de donzela Queria tê-los num jantar à luz da vela Depois levar-te a dançar à discoteca Enfeitiçar-me no teu jeito de boneca E conhecer-te mais na intimidade E aquecer-te neste fogo que me invade É este sonho que preenche a minha vida Poder amar-te minha bonequita linda Bonequita Linda vem cá Que te quero dar, dar, dar O que tu ainda não tens Mas que eu te vou mostrar Bonequita Linda tu és O meu sonho de mulher Estou à espera que tu me dês O que quero ter Bonequita Linda vem cá Que te quero dar, dar, dar O que tu ainda não tens Mas que eu te vou mostrar Bonequita Linda tu és O meu sonho de mulher Estou à espera que tu me dês O que quero ter Por aqui está